Pessoal, o milho que a gente precisava aqui, a gente já pegou, deixamos secar, porém alguns já estão comidos. O que a gente vai fazer? Normalmente a gente corta e deixa para lá. Como a gente quer usar esse espaço aqui para começar a mexer na casa dos bichos, que a gente tem que construir, ajeitar as canas, construir aqui a casa dos bichos, que é daqui para lá, para baixo, então eu vou arrancar esses milhos aqui, acompanha aí. Música Antes de você tirar o milho, faz assim, não arranca a palha não, tá? Música 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 Ah, dentro da caixa aqui. Uh, parou. Ah, mas não, tira o sinal. Tira o cartão. Vem, vamos arrumar uma garrafa PEC. Limpiar naquele palco. Melhor. Vou cortar. Limpiar naquele palco. Limpiar naquele palco. Limpiar naquele palco. E aí o inseto que tudo é? tem molinho eu peço a frente a porta isso que eu consigo arrancar a porta o bicho que deu o que? tem os formigãos olha tem os formigãos olha a batata olha a batata tá vendo ai? aqui ó por cima aqui ó ali olha que bonita olha a batata 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Música A gente pegou outra caixa. 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 Para que a gente possa estar ajeitando para os bichos. É isso aí. Eu peço a vocês que inscrevam-se em nosso canal. Oi, mudei para a roça. E agradeço de coração aos inscritos. Beijo para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.